Olá, agora daremos início a mais uma unidade da disciplina Funções Elementares. Hoje o nosso objetivo é falar sobre as funções exponencial e logarítmica. Para falar sobre essas duas funções, vamos considerar a seguinte motivação, o problema aqui de despoluição de um lado. Então imagine que em um determinado momento, que eu vou chamar de instante inicial T igual a zero, uma quantidade de poluente Q0 foi lançada em um lago, mas neste lago constantemente entra água limpa e também pode sair água poluída. Observe que à medida que vai passando o tempo, a tendência é que esse lago acabe se limpando, devido ao fato de que aqui a água limpa vem, mistura com a que tem poluente e ela vai embora. Mas isso vai levar um certo tempo. Se nós admitirmos que a taxa de escoamento de água é de 25% ao dia, ou seja, ao final de um dia, pelo menos 25% dessa água aqui se renovou, e admitirmos que Qt é a quantidade de poluente no instante T após ser lançado no lago, esse poluente, então nós vamos tentar determinar uma expressão para esse Qt, que seria uma função que estaria monitorando a quantidade de poluente em cada instante no lago. Bom, então aqui no instante inicial, nós teremos Q0, passado um dia, Q de 1, nós teremos a quantidade que tinha no período anterior, Q0, menos a parte que escoou, que seria 1 quarto de Q0. Observe que aqui 25% equivale a 1 quarto, né? Então, nós vamos ter aqui, pondo em evidência, 1 menos 1 quarto de Q0, que vai ser igual 1 menos 1 quarto, 3 quartos de Q0. Passado dois dias, nós vamos ter quanto? Então, Q de 2 vai ser a quantidade de poluente que tinha no período anterior, no instante anterior, que seria esse daqui, 3 quartos de Q0, menos o que escoou, né? No caso, escoou 3 quartos, escoou 1 quarto, né? Então, na verdade, restou 3 quartos da quantidade que tinha antes aqui, que é Q0, né? Então, nós vamos ter aqui, já fazendo direto aqui, então, nós vamos ter 3 quartos do que tinha antes, então, 3 quartos dessa quantidade aqui, que vai ser 3 quartos ao quadrado de Q0. Bom, seguindo esse mesmo raciocínio, nós poderíamos fazer para Q3, né? Então, para Q3, que seria passado 3 dias, nós vamos ter 3 quartos do que tinha no período anterior, né? 3 quartos ao quadrado de Q0, e isso daqui será 3 quartos ao cubo de Q0, né? Pronto, então, aqui, já dá para observar um certo padrão, né? Quando aqui nós tínhamos 1, aqui, nós ficamos com 3 quartos elevado a 1, 2, 3 quartos ao quadrado, aqui, 3 quartos ao cubo. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, se nós olhássemos para um período, para um dia que correspondesse a n menos 1, nós teríamos isso daqui, 3 quartos elevado a n menos 1, elevado a Q0, né? Seguindo o mesmo raciocínio. Então, Q elevado a n vai ser o quê? 3 quartos desta quantidade aqui, aqui, potência de mesma base, soma-se os expoentes, né? Aqui é o expoente 1, né? Ao somar esses expoentes aqui, nós vamos ter 3 quartos elevado a n de Q0. Então, note que essa expressão aqui, ó, já serviria como modelo, tá? Como nós estamos interpretando esse número aqui como o tempo, né? Então, eu vou representar pela letra T. Eu vou colocar assim, T, né? E daí nós vamos ficar com 3 quartos elevado a T de Q0, sendo que esse T, ele pertence a este conjunto aqui. Zero, um, dois, três, então, esse daqui é o quê? É a quantidade de poluente, né? Após T dias, né? Então, passado um dia, basta substituir aqui, eu tenho a quantidade de poluente, passado dois dias, T igual a 2. Então, isso daqui seria o nosso primeiro modelo. Então, isso aqui seria o nosso primeiro modelo. Note que esse modelo tem uma limitação, né? Que ele fornece a quantidade de poluente somente a cada dia. Se nós quiséssemos monitorar um pouco mais de perto isso daqui, tentando ver a quantidade de poluente em um número maior de vezes por dia. Bom, isso nós vamos ver agora com o segundo modelo. Bom, esse segundo modelo nós estamos assumindo o quê? Bom, observe que no primeiro nós conseguimos monitorar a quantidade de poluente passado um dia. Imagine agora que o nosso objetivo é, por exemplo, seria monitorar não só ao final de um dia, mas também na metade do dia. Então, nós precisaríamos conhecer a quantidade de poluente também na metade do dia. Agora, suponha que eu queira mais ainda, não apenas na metade do dia, mas também em um quarto ou três quartos do dia. Saber a quantidade de poluente em todas essas posições aqui, esses instantes de tempo. E se eu quiser ainda mais, não apenas na metade do dia ou um quarto do dia, mas eu quisesse saber o número K de vezes. Então, vejam só, assim como aqui eu dividi esse intervalo que era o período de um dia, dividi em dois para fazer monitoramento duas vezes aqui ao dia, aqui eu dividi em quatro, então se eu quiser monitorar K vezes, eu teria que dividir aqui em K partes. Então, nesse pedacinho aqui seria um sobre K, esse daqui são dois pedacinhos, um, dois, dois sobre K, aqui três sobre K e até N sobre K. Observe que nesse caso aqui então, fazendo um desenvolvimento parecido com o anterior, nós vamos ter aqui que a quantidade de poluente no instante um sobre K ela vai ser o que? A quantidade que é zero menos o quanto escoou. Nesse caso, como nós dividimos aqui o dia em K partes e a taxa de escoamento antes era 25% que corresponde a um quarto, então nós vamos fazer a mesma coisa, a taxa vai ser uma fração de um sobre K desse um quarto. Então, a taxa aqui será um sobre quatro K multiplicando isso aqui por Q zero, essa daqui é a quantidade que escoou. Pondo em evidência o Q zero, nós vamos ter um menos um sobre quatro K Q zero. Isto no instante aqui não um sobre quatro mais um sobre K depois em um sobre dois K é dois sobre K que seria nesse instante aqui nós vamos ter a quantidade inicial nesse período anterior que seria um menos um sobre quatro K vezes Q zero menos um sobre quatro K vezes essa quantidade aqui pondo em evidência o termo comum que seria esse daqui que aparece nas duas expressões nós vamos ter o seguinte bom como esse termo aqui é igual a esse nós vamos ficar com um sobre quatro K elevado ao quadrado vezes Q zero seguindo esse mesmo raciocínio agora calculando a quantidade de poluente aqui em 3 sobre K nós vamos ter a quantidade aqui no período no instante anterior que seria essa daqui menos um quarto não um quarto não é um sobre quatro K dessa quantidade novamente põe em evidência aqui o termo comum esse daqui e esse outro aqui mesma base somos os expoentes aqui o expoente 1 então nós teremos um menos um sobre quatro K elevado ao cubo vezes Q zero bom aqui já dá para observar um certo padrão então não vamos nos alongar muito aqui quando aqui nós tínhamos 1 aqui o expoente é 1 quando aqui é 2 nós chegamos aqui com o expoente 2 3 aqui o expoente 3 então tudo indica que seguindo esse mesmo padrão quando nós tivermos aqui N sobre K essa expressão aqui vai ser o que? 1 menos 1 sobre 4K aqui nós teremos N nessa posição N vezes que zero e nesse caso aqui nós vamos fazer a seguinte substituição note que a taxa que nós estamos considerando agora é 1 sobre 4K e o tempo que é cada um desses instantes aqui eles tem esse formato N sobre K então T é N sobre K que é a mesma coisa que dizer que o N é T vezes K ou K vezes T então dá para substituir aqui nessa expressão N por K N sobre K por T e aqui nós teremos 1 menos 1 sobre 4K no lugar no lugar de N nós vamos pôr KT daí vamos ficar aqui com K T vezes Q zero e aqui praticamente já temos o nosso modelo só vou ajustar um pouquinho nós podemos utilizar a propriedade de potência ali para escrever aquele Q que é de T como 1 menos 1 sobre 4K elevado a K tudo isso daqui elevado a T propriedade de potência de potência multiplica-se aqui os expoentes e daí nós retornamos a esse ponto aqui bom o que acontece esta fórmula que nós encontramos ela permite determinarmos a quantidade de poluente para instantes para intervalos de tempo que tem esse tamanho aqui 1 sobre K a nossa ideia então é deixar algo melhor do que isso ainda monitorar a quantidade de poluente em cada instante de tempo T ou seja você quer saber a quantidade de poluente você vai lá e a função te fornece naquele instante que você quer bom para que ela monitore em todo instante nós precisaríamos ter que este K ele tem que ser arbitrariamente grande esse expoente aqui para nós temos uma divisão daquele intervalo de tempos bem grande vários intervalinhos de tempo então naquele caso nesse caso se eu admitir que este K é um valor arbitrariamente grande utilizando ferramentas de cálculo que fogem um pouquinho do nosso contexto aqui mas teria como mostrar esta quantidade aqui ela vai para 1 sobre a raiz quarta de E ou seja se aproximaria essa daqui se aproximaria de 1 sobre a raiz quarta de E então nós teríamos isto elevado a T vezes Q0 e o nosso modelo seria Q de T igual a 1 sobre a raiz quarta de E elevado a T vezes Q0 para T maior ou igual a 0 bom como essa ideia de que para cá arbitrariamente grande que seria o equivalente a nós dizermos que T tende ao infinito não dá para usar essa ideia aqui lá no ensino médio porque você precisaria de noções de limite que normalmente a gente não trabalha o que nós podemos fazer então nós podemos utilizar o software Excel para realizar aproximações deste valor aqui para valores arbitrariamente grandes de K então nós consideramos uma tabelinha com valores dessa expressão para valores cada vez maiores de K e podemos mostrar que ela se aproxima deste valor aqui sendo que esse E que é igual a 2,7 1 8 2 8 tem um número infinito aqui de decimais que é aproximadamente aproximadamente 2,7 é o número de Euler então esse daqui é o número de Euler no livro da disciplina nós vimos também algumas atividades para vocês verem observarem a origem do número de Euler como limite de uma sequência aí da mesma forma não utilizando a palavra limite mas aproximações no Excel que mostram que à medida que você considera vários valores de uma certa sequência ela se aproxima deste número aqui que é a constante chamada número de Euler bom nesse ponto a gente já pode falar sobre a função exponencial vamos definir aqui a função exponencial que se vocês notarem os dois modelos que eu encontrei basicamente eles eram uma constante elevada a um expoente que é característica de uma função exponencial bom a função exponencial ela é definida da seguinte forma então seja A pertencente ao conjunto dos números reais A maior do que zero A diferente de 1 a função F definida de R nos reais positivos dada por F de X igual a A elevado a X ela é chamada de função exponencial de base A bom aqui pela maneira como foi escrita a função já sabemos que esse daqui é o domínio o conjunto de partida e esse daqui é o conjunto de chegada que é o contradomínio essa função aqui se nós formos representar o gráfico dessa função bom no ensino médio normalmente a gente começa representando para montar o gráfico dessa função normalmente a gente faz uma tabelinha com diversos valores mas aqui eu acho que não vem ao caso a gente gastar tempo com isso então eu já vou direto resumindo dois casos aqui que são as situações que aparecem uma seria quando esse número A que é a base é maior do que 1 então nesse caso a função ela tem esse comportamento se X é igual a 0 então nós temos A elevado a 0 que é 1 então aqui quando X é 0 nós temos aqui 1 esse ponto e quando X é 1 nós temos A elevado a 1 que é o próprio A então se eu estou admitindo que A é um número maior do que 0 então aqui quando for 1 nós teremos aqui algum valor aqui para cima maior do que o A maior do que 1 que corresponde ao A então a função exponencial ela tem o seguinte comportamento é uma função crescente e ela passa por esses dois pontos aqui como eu disse não é o fato de eu ter desenhado esses dois pontos que me garante que ela tem esse formato eu teria feito inicialmente talvez uma tabela maior aqui para passar essa ideia para os alunos bom outra situação é se este número A é um número menor do que 1 e maior do que 0 nesse caso quando X é A da mesma forma nós teremos aqui que ela passa em 1 e quando for 1 ela também passa em A mas A é o número que está entre 0 e 1 então está para cá A então nós teremos um ponto aqui então essa função ela terá esse formato aqui pronto este é o formato da função exponencial bom em particular se este número A for igual ao número E que é o número que nós vimos lá o número de Orley aproximadamente 2,7 aqui para uma decimal apenas então a nossa função F de X ela será E elevado a X e o gráfico dessa daqui é semelhante a esse gráfico sendo que no caso A aqui vai ser o número E que é aproximadamente 2,7 a título de comparação aqui com esse gráfico bom nesse caso aqui o que nós vamos fazer agora deixa eu dizer o gráfico dessa função E aqui nós temos quando é 0 é 1 como E é aproximadamente 2,7 1,2,3 mais ou menos por aqui nós temos o E quando é 1 a função passa por esses dois valores aqui então esse daqui seria o gráfico de F de X igual a E elevado a X bom da maneira como a função exponencial foi definida aqui de R em R mais a imagem desta função ou seja os valores que a função assume à medida que o X percorre o domínio coincide aqui no caso com o conjunto dos números reais positivos fica fácil então de definir dessa maneira aqui a função inversa dela que dessa forma como ela foi apresentada o contradomínio coincidindo com a imagem e como a função é crescente nós teremos aqui uma função objetiva então podemos falar na inversa dela a inversa da função exponencial que nós vamos definir agora é a função logarítmica vamos considerar as mesmas condições ali então se seja A pertencente ao conjunto dos números reais A diferente de 1 e A maior do que 0 a função F definida nesse caso ela é definida de R mais em R dada por F de X igual ao logaritmo de X na base A é chamada de função logarítmica de base A então aquela função é chamada de função logarítmica de base A bom o interessante é que se nós formos desenhar aqui o gráfico dessa função como ela é a função inversa da função exponencial o gráfico dessa função ele será simplesmente uma reflexão em torno da reta Y igual a X então nós teremos aqui a função exponencial ela passa aqui em 1 vamos supor aqui que nós tivéssemos o A maior do que 0 maior do que 1 então nós teremos a função exponencial aqui passando na posição 1 e a função logarítmica ela passando também em 1 mas aqui no eixo X e daí uma reflexão desse gráfico em torno da reta então nós teríamos isso daqui então essa daqui seria esta Y igual a A elevada a X e esta outra aqui Y igual a logaritmo de X na base A isto bom convém aqui só lembrar um pouquinho aqui em relação ao logaritmo que note o seguinte para falar sobre a função exponencial nós teríamos que ter falado de potências da mesma forma para falar sobre a função logarítmica nós precisaríamos ter falado sobre logaritmos então eu vou recordar um pouquinho aqui de logaritmos basicamente as propriedades porque dessas expressões aqui embora várias situações podem ser modeladas utilizando funções exponenciais e logarítmicas o que de fato a gente usa com bastante frequência é as propriedades de logaritmo para determinar para resolver equações então nós vamos ver no finalzinho um problema que vai ser uma aplicação das propriedades de logaritmo baseando no modelinho que nós construímos para resolver uma determinada equação ali então vamos recordar aqui rapidamente como que seria as propriedades dessa função logarítmica note que aqui poderíamos fazer gráfico de outras situações também aqui o caso em que A é maior do que 1 poderíamos considerar aqui também o caso em que A está entre 0 e 1 o que mudaria é que seria um gráfico como esse daqui refletido em torno da reta Y igual a X logaritmo de X na base A é um número Y 6 somente C A elevado a Y é igual a X então note logaritmo de X logaritmo de X na base A é igual a Y significa dizer que Y é o expoente ao qual eu devo elevar o número A para obter X então se por exemplo fosse calcular logaritmo de 4 na base 2 isso daqui é 2 pois 2 ao quadrado é 4 o logaritmo é o expoente que eu devo elevar o número 2 para obter 4 logaritmo de 1 oitavo na base 2 vai ser menos 3 porque 2 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 2 elevado a 3 lembrando que esse menos só inverte aqui a base e aqui nós vamos ter 1 1 oitavo certo bom então agora vamos para as propriedades bom essas propriedades aqui vou apenas citá-las que deu o meu objetivo é usá-las no probleminha que nós vamos resolver mais a frente bom a primeira é que A elevado a logaritmo de X na base A isso daqui vai ser o próprio X bom note que isso daqui é bastante intuitivo porque olha só o que é logaritmo de X na base A é o expoente ao qual eu devo elevar o número A para obter X e é exatamente o que eu estou fazendo eu peguei o número A e elevei a esse expoente que é o que elevando A tem que dar X então é o que aconteceu aqui deu X bom a outra propriedade que nós vamos usar um pouco mais a frente é a seguinte que o logaritmo de um número X elevado a Y na base A esse expoente ele vem para a frente do logaritmo bom para demonstrar essas propriedades aqui basta utilizar a definição de exponencial ou seja você utiliza as propriedades de potência logaritmo de X em uma base A ele é igual a Y é equivalente a isso daqui então para demonstrar normalmente você utiliza isso daqui para demonstrar todas as propriedades que eu vou listar aqui nós não vamos gastar tempo com isso que a maioria dos livros fazem essas demonstrações então eu só vou citá-las aqui é outra propriedade é o logaritmo de um produto é igual a soma dos logaritmos e é logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos e mais uma propriedade que nós temos aqui propriedade 5 que seria logaritmo de X na base A ele pode ser escrito como sendo logaritmo de X em uma base B dividido pelo logaritmo de A na base B ou escrevendo algo que seria equivalente a isso daqui se eu considero esse valor multiplicando esse outro nós podemos escrever como logaritmo de X na base B é igual a logaritmo de A na base B vezes logaritmo de X na base A bom esta propriedade aqui ela é bem interessante porque você pode transformar um produto em uma soma na verdade essa propriedade está bem relacionada ao surgimento dos logaritmos nos demais materiais de vocês no ebook eu fiz uma citação de umas referências para vocês consultarem que falam um pouco sobre a origem do logaritmo inclusive lá vocês vão ver que essa propriedade aqui realmente é a motivação para se trabalhar com logaritmo foi a motivação inicial que logaritmo você poderia utilizar isso daqui normalmente eles eram utilizados para a realização de contas facilitar as contas então você consegue transformar uma multiplicação em uma soma e daí consultando tabelas você poderia ver o resultado dessa soma só com essa ideia mas tudo bem então dando continuidade aqui essa outra propriedade aqui essa daqui também é interessante porque transforma uma divisão numa diferença e esta daqui é a que permite eu trabalhar com várias bases porque veja na verdade é a propriedade de mudança de base se eu fixo uma outra base B o que ela diz é que o logaritmo de x nessa nova base é simplesmente o logaritmo de x na base anterior multiplicado por essa constante aqui então basta multiplicar o logaritmo anterior por esse número aqui que eu já consigo passar para uma outra base e daí eu posso escolher uma base mais adequada para trabalhar por falar nisso normalmente as bases mais comuns que nós trabalhamos seria a base 10 e a base E quando nós obtemos o logaritmo neperiano chamamos de neperiano então aqui apenas falando sobre a notação nós temos aqui normalmente quando escrevemos apenas logaritmo de x e não explicitamos a base fica subentendido que trata-se do logaritmo de x na base 10 outra notação também normalmente quando nós escrevemos ln de x isso daqui seria logaritmo de x na base E que o logaritmo neperiano é o logaritmo natural que normalmente nós falamos que ele surge naturalmente em alguns problemas problemas naturais envolvendo natureza bom essa função aqui nós vamos utilizar nós vamos utilizar essas propriedades aqui para resolver o seguinte problema determinar o instante T em que o poluente Q0 foi lançado no lago sabendo-se que as 15 horas de um domingo a quantidade de poluente no lago era de 60% de Q0 bom este problema aqui está relacionado àquele problema do lago que foi lançado o poluente lá imagine que foram realizadas algumas medições e observaram que aqui as 15 horas de domingo tinha 60% de Q0 observe que para determinar esse instante T que seria o tempo que se passou do período do momento em que foi lançado até esse momento que foi medido nós precisaríamos resolver a seguinte equação nós queremos determinar o valor de T tal que Q de T seja igual a 60% de Q0 ou seja 60% de Q0 é só multiplicar Q0 por 0,6 e aqui nós temos 60% de Q0 bom essa expressão aqui para Q de T como nós tínhamos visto ela é dada por 1 sobre a raiz quarta de E elevado a T vezes Q0 isso daqui então tem que ser igual a este valor para que nós possamos encontrar quem é este valor esse instante T qual é esse valor T nós vamos precisar resolver essa equação aqui observe que T aparece no expoente então isso aqui dá uma certa dificuldade para resolver isso daqui mas como nós conhecemos a função logaritmo basta aplicar logaritmo em ambos os lados aqui nós conseguimos tirar esse expoente devido a uma daquelas propriedades que eu listei então o que nós vamos fazer só que antes de aplicar o logaritmo eu vou simplificar aqui que eu tenho Q0 do lado de K e Q0 do lado de K se eu simplifico esses dois nós vamos ter apenas 1 sobre a raiz quarta de E elevado a T opa T maiúsculo aqui isso daqui vai ser simplesmente 0,6 e aplicando o logaritmo em ambos os lados nós vamos ter nesse caso como aparece aqui o E eu vou utilizar o logaritmo neperiano que seria o logaritmo na base E então eu vou aplicar aqui LN nessa expressão e vamos obter o seguinte esse expoente ele vem para frente devido a propriedade de logaritmo vamos ficar com T LN de 1 sobre a raiz quarta de E do lado de K LN de 0,6 e aqui temos um quociente então podemos aplicar outra propriedade de logaritmo que seria logaritmo de 1 menos logaritmo de a raiz quarta de E e do lado de K LN 0,6 nós teremos aqui T LN de 1 só lembrando LN é logaritmo de LN de 1 seria logaritmo de 1 na base E é o expoente ao qual deve levar o número E para obter 1 então nós vamos conseguir isso daí se o expoente for 0 que E elevado a 0 nós vamos ter 1 menos raiz quarta de E é a mesma coisa que E elevado a 1 quarto do outro lado da expressão nós temos LN de 0,6 e fazendo essa conta aqui nós teremos o expoente pode vir para frente 1 quarto de LN de E isso daqui é LN de 0,6 e aqui nós vamos ter bom LN de E é o expoente ao qual eu devo levar o número E para obter E bom então o expoente tem que ser 1 E elevado a 1 do próprio E então isso daqui vai ser 1 aí só vai sobrar menos 1 quarto vezes T que vai ficar T sobre 4 isso daqui é igual LN de 0,6 e daqui nós podemos obter o valor de T então o valor de T vai ser igual a menos 4 LN de 0,6 bom pegando a calculadora e calculando isso daqui observe que como isso daqui é um número entre 0 e 1 isso aqui vai ser um número negativo multiplicado por esse número negativo vai ficar positivo como deveria ser já que T está sendo interpretado como um tempo então isso daqui utilizando a calculadora é aproximadamente 2,04 então seria ali dois dias e pouquinho praticamente dois dias o que que significa como essa medida foi realizada as 15 horas de domingo então na realidade esse poluente foi lançado no lago aproximadamente dois dias atrás em torno das 15 horas de sexta-feira então este exemplo aqui que eu trabalhei da questão da poluição do lago foi mais realmente para motivar como que a definição de logaritmo pode ser motivada por meio de um problema prático e daí automaticamente foi possível a gente falar sobre as propriedades falar sobre o gráfico foi possível falar sobre diversos conteúdos então às vezes é bastante interessante partir de uma motivação do que necessariamente tratar de maneira direta já a definição e as propriedades bom no livro da disciplina tem várias atividades interessantes que eu propus para vocês e no e-book também eu passei algumas referências que seriam interessantes que vocês consultassem agradeço por terem assistido essa videoaula bons estudos terem assistido não 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 não